A Internauta Talk TV entrevista no ar hoje, você já sabia, a gente estava aqui há meia hora conversando, uma edição especial, Raquel Scherazade, já confessei para todo mundo que admiro você, sou seu fã. É um recíproco, também sou sua fã. Pela sua história, gosto de como você se envolve com a televisão e o nosso papo aqui é a televisão. E eu gosto de como você trata as pessoas que trabalham em televisão, com dignidade, com respeito, com verdade, por isso que você tem a credibilidade que você tem. É, mas a gente não está aqui para falar do zero, nós estamos aqui para falar da Raquel Scherazade. O que a televisão te transformou na sua vida? Olha, Vanuti, a televisão sempre me empolgou muito, assim, desde criança, a gente tinha aquele hábito de assistir ao Jornal Nacional na minha casa e mesmo pequenininho, a gente sentava os quatro filhos, minha mãe, os três irmãos, eu, minha avó, e a gente tinha o hábito de assistir ao Jornal Nacional, que era o grande telejornal, talvez, eu acho que o único telejornal que havia. Então, aquele mundo dentro daquela caixinha sempre me empolgou muito, aquelas notícias, aquela seriedade, aquela credibilidade que eles passavam. E eu gostava de brincar, eu ia para o espelho e eu repetia a fala do Cid Moreira, sabe? Não com aquele tom grave dele, que eu não tinha como, mas aquela seriedade, eu queria ser uma pessoa que entendesse dos fatos, que pudesse explicar os fatos que estavam acontecendo, que pudesse ser ouvida. Mas eu não tinha ideia ainda de profissão, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, desde pequena, e cheguei à conclusão que tinha que fazer jornalismo mesmo, porque eu já tinha feito um outro curso de administração de empresas e não me encontrei, definitivamente eu não me encontrei. Então, fui para jornalismo, comunicação, logo eu, uma pessoa super tímida, não parece, mas eu sou. Eu sou tímido também. Você nem? Não parece. Entendo que... Os tímidos se entendem. É, mas é, aquilo ali talvez quebre um pouco, né? Dê uma segurança para o tímido. É, exato. Eu acho que se tivesse uma plateia ali atrás, para mim ia ser mais difícil, né? Mas eu me habituei com as câmeras, eu acabei indo fazer jornalismo, não era, o curso não foi muito bem o que eu esperava, muito doutrinário, muito ideológico, pouco didático, eu estudei na Universidade Federal da Paraíba, acho que os professores lá me usam muito como anti-exemplo, porque eu tenho opinião própria, e eles divergem de mim no sentido ideológico, são pessoas de esquerda, e trazem esse partidarismo para dentro da sala de aula, e acaba sendo pouco didático, pouco prático o curso de comunicação, pelo menos... Esse é um problema sério da... Seríssimo. Acho que eu vejo isso muito, eu lido muito com alunos, né? Conheço muita gente jovem ali, você vê que às vezes chega para o mercado, a prática é outra, né? Escolas sem partido, gente, por favor. E, então, eu cheguei, eu terminei o curso, terminei um pouco decepcionada e falei assim, não vou fazer, eu já trabalhava no Tribunal de Justiça e eu trabalhava na área jurídica e eu falei assim, não, eu acho que eu vou fazer outro curso, fazer o curso direito. Eu já estava envolvida, já fazia algum tempo que eu trabalhava como técnica judiciária e, bom, surgiu um concurso, uma seleção de repórteres para uma das emissoras lá, que era afiliada da Record. E um amigo meu, Treço Medeiros, se ele estiver me ouvindo, beijo, Treço, obrigada pela dica. O Treço ligou para mim e falou assim, Raquel está tendo uma seleção de repórteres. Eu falei, ah, não vou, isso é carta marcada, não tem nada a ver comigo. Aí ele falou, poxa, você está querendo outro emprego, por que você não vai, você não vai perder nada com isso. Daí eu fui, fui a última, eu tinha uma filha enorme e o segurança falou, depois dessa menina aqui não entra ninguém. Então, foi a última. Então, assim, passei pelas quatro etapas da seleção, era uma única vaga. Eu falei, ah, não vou passar, não vou passar, não vou passar, tem muita gente melhor que eu. Sabe, aquela coisa de você se autodepreciar. E, no fundo, eu não estava acreditando que eu levava jeito mesmo. Achava que as pessoas, sei lá, me agradavam. E, bom, a vaga foi minha, eu passei nove meses na Record, fui convidada para a Globo, passei dois anos e pouco na Globo, fui convidada para a USBT, dessa vez para fazer bancada, eu comecei minha carreira de jornalista como repórter, repórter de rua, né? Entrei em favela, saia da favela, ia para o Tribunal Regional Eleitoral, saia do Tribunal Regional Eleitoral, ia para a Assembleia Legislativa, então a gente fazia de tudo, né? Essa é a grande escola, a grande faculdade de jornalismo é essa daí, é a rua. É o mercado de trabalho, sabe? E aí você vê que eu comecei a me apaixonar, assim, de um jeito que eu não, sabe, eu não me via fazendo outra coisa. E aí comecei também a atuar como assessora de imprensa no tribunal, depois que eu me formei, me aproveitaram como assessora de imprensa. Então eu tive essa vivência, também trabalhei, a gente fez um projeto de televisão no Tribunal de Justiça da Paraíba, e era um núcleo de televisão, nós implantamos e começamos a mandar matérias para a TV Justiça. Eu fiquei como uma espécie de correspondente da TV Justiça por um tempo, até que surgiu o convite do Silvio Santos. Que foi a partir de um vídeo que compartilharam na internet. Isso. E que hoje nós estamos aqui na internet. Isso, a internet. Essa plataforma que a gente pega aqui, está aqui bisbilhotando, isso tem uma força... Nossa, inimaginável. Assim, eu me lembro, Vanuti, que eu fazia um programa sobre política, apresentava o programa, a gente tinha convidados, todos ligados ao meio político, e, bom, nosso comentarista político saiu, ficou uma lacuna, me perguntaram se eu queria ocupar aquele espaço, falei, tá, vamos lá, não sou uma especialista em política. O segurança, eu estava lá na porta, passou ali, até ali, até ela. Sempre gostei, adorei, eu adoro quando as pessoas confiam em mim e falam assim, vai fazer isso, vou fazer o meu melhor, não sei fazer, mas vou fazer o meu melhor, eu quero aprender, eu tenho uma grande disposição de aprender. E daí eu fui, meti as escadas, fui, e comecei a fazer comentários semanais, às vezes duas vezes por semana, e veio o tal do carnaval. O carnaval já tinha cobrido muito, coberto muito o carnaval, como repórter, como apresentadora, porque o Nordeste, no Nordeste, o carnaval é uma festa muito forte. Tão forte quanto o São João, aliás, eu acho que o São João é mais forte do carnaval, né? O São João é, é tão forte quanto. Mas o carnaval toma conta, assim, sabe, da cidade, mexe com a economia lá, todo mundo quer, faz abadá, as pessoas vão vender suas latinhas de cerveja e tal. E assim, eu vendo aquele lado, a gente sempre mostrava o lado festivo do carnaval, até porque todas as televisões financiavam, patrocinavam o carnaval. O poder público financiava o carnaval, o dinheiro público financiava o carnaval. Então, a gente sempre tinha que dar a visão do patrocinador, a visão positiva do carnaval. Só que eu, como jornalista, eu tinha um olhar crítico também sobre esse carnaval. Eu via coisas, até porque eu vivia esse carnaval. Eu brincava carnaval. E eu comecei a amadurecer e comecei a olhar coisas que me incomodavam. Daí chegou o dia do bloco... Desse, você quer ver? Vamos relembrar o vídeo? A gente tem aí um trechinho do vídeo, que foi o que virou, assim, foi rapidamente aquilo, ganhou... Viralizou. Viralizou, né? Até que caiu na mão do Silvio. Tem como a gente soltar o videozinho? Tá aí, ó. Ontem foi quarta-feira de fogo e eu que vejo a hora de chegar a quarta-feira de cinzas. Não, não é que eu seja inimiga do carnaval. Até já brinquei muito. Mudou um pouco o tom de cabelo. Não, não é. Não, não é. O carnaval, tal como nós o conhecemos, ele surgiu na Europa durante a Era Vitoriana e se espalhou pelo mundo afora, adaptando-se a outras culturas. Segunda falsa verdade, é uma festa popular. A Lela, o carnaval virou negócio e os ricos, que o digam, os camarotes clipe, as festas privadas, os abadais caríssimos chamados Passaportes da Alegria. E quem não tem dinheiro para comprar aquela roupinha colorida, não tem também o direito de ser feliz? Tem não? E aqui na Paraíba, onde se comemoram as prévias... Bom, aí todo mundo sabe, a gente relembrou. Eu falei aqui que só mudou o tom de cabelo aqui. E dali foi... o Silvio viu, chamou... como é que... eu sei que nesses casos a contratação é feita por ele. Ele liga e ele... como foi lá da Paraíba você receber o... Então, primeiro... o todo medo, né, de falar o que eu falei na emissora, ninguém sabia o que eu ia falar, assim. E foram três minutos criticando o carnaval, um produto que estava sendo patrocinado pela emissora, que sempre foi patrocinado. E eu falei, eu tenho que falar. E eu estava tão nervosa, porque todo mundo no estúdio parou. E eu sabia que aquele era o meu termômetro. Quando o meu comentário, assim, era... tinha um efeito, assim, vamos dizer que era bom, né, porque às vezes é bom para uns, para outros não. Mas eu sabia que eu tinha feito uma coisa relevante, impactante, quando o estúdio parava. Então, nesse dia, todo mundo parou e ficou. Era um silêncio. Eu falei, meu Deus, eu devo falar muita besteira. Falta a manha disso. Ou então, estão preparando minha demissão, mas eu vou terminar, eu vou falar tudo o que eu quero falar. E, assim, foi um grande desabafo. E, assim, eu coloquei em xeque também o meu emprego, a minha carreira. As pessoas não se habituavam a ver uma pessoa no meu estado. Não tinha formadores de opinião, assim, tão críticos, né? E tão independentes, porque eu sempre fui uma pessoa independente. E aí, todo aquele medo. E quando eu cheguei em casa, à noite, eu entrei no meu Twitter e eu vi muitas vezes meu nome sendo repetido muitas vezes, o tempo todo, o tempo todo, eu falei, não sei o que tá acontecendo. E aí, falaram assim, você é TT? Eu falei, o que é TT? Eu tinha acabado de entrar no Twitter. Aí, eu falei, não, você é trending topics, você tá entre os assuntos mais falados do Brasil. E eu fiquei durante três dias entre os assuntos mais falados do Brasil e um desses dias eu fiquei entre os assuntos mais falados do mundo. E aí, começaram os telefonemas e eu comecei a ficar assustada. Rádio pedindo entrevista, jornal pedindo entrevista, Isto É, né? Saiu na Isto É. Falei, puxa, que dimensão que isso tomou? Como é que isso mexeu tanto? De uma TV local, de uma TV regional pro Brasil, pro mundo. Eu achava que eu tava falando pra Paraíba só. Então, eu tava falando pro mundo, eu não sabia. E o mundo tava me escutando e isso é o que é o mais fantástico, assim, também amedronta você que tem a opinião. E aí, um certo dia, acho que uns três dias depois que eu fiz o comentário, eu recebo um telefonema e a pessoa se identificou como Leão Abravanel. Viu o sobrenome Abravanel. Eu falei, ó, aqui é do SBT, é o Leão Abravanel, tal. E eu falei assim, ah, isso é trote. Ah, isso é trote. Como é que, né? Leão Abravanel vai ligar pra mim? Então, aí eu comecei a dar trela, tá? Sei, tá? Olha, que a gente queria que você... Você gostou muito do comentário que você fez, o Silvio gostou muito, pediu que eu ligasse pra você. Ele tá em Orlando e ele pediu que eu ligasse pra você, pra que você viesse aqui no SBT conhecer. Falei, ah, tá bom, e eu ainda achando que era um trote. E aí, aquela conversa começou a evoluir, olha, pegou meus dados e aí minha secretária vai te ligar, vai mandar as passagens, não sei o quê e tal, aquela coisa super... Muito rápido, eu falei assim, gente, é verdade, né? A secretária ligou e eu falei, meu Deus, a ficha não caiu, vai cair quando? O que é que eles querem comigo? Não sabia até então. E aí eu fui lá já pensando em conhecer o SBT, conhecer o Silvio, sei lá. E, na verdade... Já tinha uma ideia do que queria. Uma ideia de um contrato e... Raquel, assim, houve essa explosão, né, de uma TV regional pra segunda maior rede do país, pro horário nobre, né, é a bancada principal, o principal telejornal da emissora, a partir de uma opinião, né? Na sua carreira, dessa nacional que o Brasil todo vê, em vários momentos é a opinião que tá ali, né? E as suas opiniões, é o que você fala. Para a plateia, a gente vai saber daqui a pouco quem tá a favor, quem não tá, mas de alguma maneira você chama atenção pro que você tá falando. Por que que a opinião de um jornalista, ela é tão... causa tanto ainda nos meios de comunicação? Não deveria ser comum isso? Eu acredito que sim, eu acredito que os veículos têm... deveriam ter a liberdade de expressão. Acho que os profissionais de imprensa que trabalham com a liberdade de expressão deveriam poder se expressar sem que isso macule a carreira de nenhum jornalista. E existem jornalistas que não gostam de opinar, preferem não ir por esse caminho, mas existem outros que gostariam de influenciar. Você é um formador de opinião? Como é que você é um formador de opinião se você não demonstra a sua opinião? Se as pessoas não sabem com quem estão lidando? As pessoas sabem quem sou eu. As pessoas sabem os meus valores. As pessoas sabem como eu penso, qual é o meu lado. Não que eu não possa mudar de opinião, eu já mudei algumas vezes, mas assim, eu acho que aquele que se expõe, como é o meu caso, como é o caso de outros colegas, ele tá mais sujeito a críticas, a perseguições. Te incomoda essas críticas? Já me incomodaram. Hoje, mas não. Não. Hoje eu sigo em frente. Eu sei que eu sou maior do que as críticas. Não maior no sentido de me achar a top, não. Eu acho que elas não me atingem mais. Eu entendi que algumas pessoas conseguem compreender o que eu falo, outras não conseguem. Algumas ouvem o que eu digo, outras apenas escutam. E tem gente que só vai querer entender também o que quer entender. É, o que quer entender. Já tem sua opinião formada. Não vai levar para uma... Talvez até que a minha opinião seja diferente da sua, eu não vou pegar a sua para tentar me transformar ou abrir uma discussão saudável. Não, as pessoas vão hoje muito para o conflito. Isso. Acham que você está impondo. Mas essa é a minha opinião. Você tem todo o direito de discordar respeitosamente. Assim como tem o direito de expressar a minha opinião, você também tem o direito de expressar a sua. Não é um assinte eu chegar em rede nacional e falar o que eu penso. Eu tenho liberdade para isso. Tenho independência. Não tenho ligação nenhuma com qualquer partido político, qualquer ideologia política. Tenho posicionamento. Eu lembro que na época de eleição ali tinha gente que falava, não, e eu posso falar disso porque eu convivi muito com a Xerazade, apesar de não estar no mesmo programa, ela no Jornal da Manhã, eu estava no Morning Show, e muitas vezes tinha ouvinte que ligava lá para a rádio e falava, não, porque a Xerazade pensa assim, é de tal partido, e muitas vezes os jornalistas não têm isso, só estão opinando. Eu já fui tucana. As pessoas acham que quem se opõe ao PT às esquerdas é necessariamente tucano, mas esquecem que os tucanos, o PSDB, é um partido socialista também. Então é um partido de esquerda, é centro-esquerda, mas a esquerda, eu não sou de esquerda. Eu tomasse para conservadora, liberal-conservadora. Então, como eu poderia? Eu nunca votei no PSDB. Nunca. Eu já cometi o erro de votar no PT, isso, eu já confessei. Já cometi o erro de votar no Lula, ali, jovem, iludida, como milhões de brasileiros se iludiram, eu também acreditei que aquele era o homem do povo, que estava se levantando, que ia transformar o país, que ia fazer diferente. Então, eu acabei sendo levada por esse discurso fácil, o discurso do salvador da pátria, que é do político que convence pelo apelo da fala, da emoção, mas não tem o conteúdo e não tem a vontade política realmente quebrar com velhas tradições, tanto que acabou se rendendo as velhas práticas. E o partido, na hoje, um partido que caiu muito na... A gente viu pelas últimas eleições, né? O conceito... O conceito... Você vê que, assim, eu falei assim, eu só vou falar de televisão, mas a gente sempre bate, porque a política hoje está em tudo, né? Tudo, tudo. Eu acho assim, o cidadão tem que fazer parte disso, ele tem que se sentir um sujeito ativo nesse processo, porque tudo é política, tudo envolve política. Você fala em educação, tem a ver com política. Você fala em saúde, tem a ver com política. Você fala em impostos, tem a ver com política. Tudo, tudo. Fala em previdência, tem a ver com política. Você tem que acompanhar o dia a dia da política. Então, eu tenho muito medo das pessoas que dizem que não gostam de política, que odeiam a política, porque essas pessoas estão aleijadas, sabe? Estão alienadas de tudo o que está acontecendo no país. Não estão participando dos rumos do país, da condução dos rumos do país. Isso é o que eu acho muito triste. Sabe o que, daqui a pouco eu vou apanhar aqui, porque tem um monte de gente já mandando pergunta para a Raquel, só eu quero fazer as perguntas aqui. Tem o Valentim Simão Jr. diz, Raquel, parabéns pela sua determinação e profissionalismo. Gosto muito da Mariana Godoy também. Você se vê apresentando num programa do mesmo gênero, de entrevistas, de não só o telejornal de bancada? Vanuti, como eu te falei, eu adoro desafios, adoro mudar, fazer coisas novas, mas eu costumo dizer que assim, eu sou um soldado ali no SBT, estou pronto para a batalha. Se hoje o meu lugar é no jornalismo, na bancada do jornalismo, eu estou feliz na bancada do jornalismo, eu faço o que eu gosto. Lógico, a gente tem sonhos de fazer programas diferentes. Eu pensei há uns anos atrás, quando nasceram meus filhos, eu pensei, eu tinha um projeto de um programa voltado para mães e pais e tudo. Eu já pensei em ser correspondente estrangeira, é um grande sonho. Na verdade, foi o primeiro sonho que eu tive como jornalista. Meu sonho era ser correspondente estrangeiro. Não realizei ainda. Passei por vários locais do jornalismo, por várias funções no jornalismo, mas esse não. Um programa de entrevista, sim, eu já apresentei um programa de entrevista, mas, como eu te falei, voltado para a política, mas seria muito agradável também fazer um... Fazer esse caminho do jornalismo para o entretenimento. Patrícia Poeta fez esse caminho, a Fátima fez esse caminho, o Bial fez esse caminho. É, por que não, né? Por que não? Eu adoro televisão. Eu sou apaixonada por televisão. Eu me encontrei na televisão e eu acho que, em qualquer lugar, eu acho que ficaria feliz na televisão. Aline Gomes falou, boa tarde, Raquel. Nós gostamos muito de você, pelo fato de você sempre falar o que acha. Você já sofreu ameaças por conta disso? É verdade que, ultimamente, você tem que se policiar mais para falar sobre sua real opinião referente a alguns assuntos? Aí ela manda um abraço para você. Obrigada, Aline. Um beijo para você. Olha, eu já recebi bastante ameaças. Ameaça de morte, ameaça de estupro de um professor da UFRJ, não, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um que se diz filósofo, Paulo Giraldele, né? Já utilizou as redes para desejar que eu fosse estuprada. Mas nada disso foi apurado pelo Ministério Público, não virou escândalo, não virou manchete de jornal. As feministas não me defenderam, o Ministério Público não me defendeu, enfim, ficou por isso mesmo. Você acha que tem um pouquinho de preconceito? Lógico que tem. Tem muito preconceito. Eu acho que, por causa do meu posicionamento político, talvez o meu posicionamento de direita, por ser mais conservadora, de ser anti-esquerda e talvez esses órgãos e essas ONGs e essas instituições estarem dominadas por pessoas com pensamento de esquerda, elas escolhem quem defender, né? Algumas mulheres não são dignas de serem estupradas, como a Maria do Rosário, mas a Raquel Charazade não tem importância, sabe? Porque é uma pessoa conservadora. E falar isso é um crime, é a mesma, é aí que essas ONGs precisam entrar, porque você vai perpetuando, até criando assim, ah não, quem é, você divide, o rico, o pobre, o negro, o branco, de direita, de esquerda, a gente continua perpetuando algo terrível. É, a divisão da sociedade, como se não fôssemos todos brasileiros, acima de tudo. Ó, o Lúdio, Lúdio Vinícius Cruz fala, Raquel Lindona. Lúdio. Você tem, você, você... Lúdio eu conheço, Lúdio. Lúdio dos fãs, assim, que tem, tem essa sede do seu fã clube? É, do meu fã clube. Mas tem muito assédio, assim, de... tem fã mais ousado que manda? Tem, tem, bastante. Ela fica até bem encabulada. Mas mandam mensagem mais assim, doador? Mensagem, mandam flores, mandam presentes, mandam pedidos de casamento. Ah, é? Mas eu acho assim, as pessoas, elas se... vamos dizer assim, elas se... elas se... se apaixonam. Não queria usar essa palavra, mas as pessoas se... Se envolvem, né? Se encantam, né? É, se encantam. Elas se encantam mais pela fantasia da televisão, assim. Eu não sou só aquela Raquel que tá lá. Eu sou uma... eu sou muito mais do que isso. E talvez menos do que as pessoas achariam que eu fosse. Então, é... a realidade é uma coisa, a televisão é outra, né? A televisão... a gente na televisão, você vê a roupinha da gente, tudo bonitinho. Tudo perfeito. Quando a gente vira de costas, cheio de... Microfone, fita crepe. É, fita crepe, né? Assim, pra roupa ficar bonitinha, pra tudo ficar perfeitinho, né? Mas aquilo é o mundo da televisão. Já teve alguma... calma, gente, vou responder, tá chegando um monte aqui, calma. Até tem a pergunta do Lúcio sobre o seu livro, mas calma, espera aí. Mas você falou da fita crepe, eu lembro. Já tem alguma gafa de se levantar e mostrar mais do que deveria do... Acho que não. Porque o jornal é mais controlado, né? É, não. Mas certo dia, eu tava tweetando, não sei, e o José... Eu não tinha começado o jornal ainda, e o José Val tava... Fui buscar uma água pra tomar, a gente tava já sentado na bancada, já microfonado, tudo, e parece que a imagem vazou pra algumas afiliadas. Mas não foi nem o vexame. Já teve ocasiões em que o TP falhou e a gente teve que improvisar, já teve... Agora, o que eu me recordo na minha vida de jornalista, passei por dois perrengues, assim. Um foi uma entrevistada que ela não sabia que o programa era ao vivo. E aí, toda vez que eu perguntava, ela tava tão nervosa. E ela falou, ai, eu só falei besteira. Ah, tá horrível o que eu tô falando. Não, não se preocupa, vamos continuar a entrevista. E ela, não, ai, tá muito ruim, dá pra fazer de novo? Eu disse, não, nós estamos ao vivo. Nossa, ela ficou muito constrangida, tadinha. E aí, teve essa oportunidade e teve outra vez, eu tava grávida do Gabriel, do meu segundo filho, e eu tava com, acho que, caringite e forçando sempre a voz, já fazia uma semana. E um dia, eu chego pra trabalhar, sento na bancada, boa tarde, câmera 1, câmera 2, não consegui falar mais nada. A voz acabou, e eu tentava respirar, eu não conseguia. A grávida prende o diafragma, né? Gente, eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar uma palavra. Eu falei assim, eu vou acabar desmaiando aqui. Eles não me tiravam do ar. Aqueles segundos pareciam, assim, horas, assim. Uma eternidade. Uma eternidade. E assim, só tinha eu no horário. E aí, eles me tiraram do ar. E o que aconteceu? Aí eu, hum, não consigo falar. Calma, calma. Deram água, tudo. Enfim, passei uma semana sem voz. Não tinha nada a ver com... Substituíram na hora ali? Substituíram, foram buscar um apresentador, que já tava no estacionamento. E aí, colocaram ele lá, plantaram ele. E aí, as pessoas começaram a ligar, achando que eu tinha passado mal por causa do bebê. Não tinha nada a ver com o bebê. Era a faringite mesmo. Fiquei uma semana sem poder falar. Ó, então, o Lúdia aqui perguntando. Tem projeto para um novo livro? Beijos. E o livro... Eu vou pegar aqui, ó. Dá licença. Esse é do Vanucci. A gente não tem que mexer na coisa. Aqui, ó. Para o amigo Vanucci, pela esperança de um Brasil melhor. De um Brasil melhor. Brasil tem cura. Tem mais reflexões criativas e pessoais sobre a conjuntura complexa que vive o nosso país. Preface do professor Marco Antônio Villa. Tem projeto para mais um? Olha, não agora, não a curto prazo. Eu estou focando muito na televisão. Eu acho que quando chegar o momento, eu acho que vai surgir o segundo livro, quando surgir a inspiração certa. Eu acho que... Eu não quero parar no primeiro, né? Quanto tempo leva um livro? Esse livro... Depende. Eu acho que depende do autor, depende da pressão da editora. E esse livro eu levei de oito a dez meses para redigir. É bastante. É bastante tempo. É. Muita dedicação. Foi numa época que eu estava muito sobrecarregada. Eu fazia o... O Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eu fazia uma coluna. Eu trabalhava na televisão e estava escrevendo um livro. Então, e... E dois filhos. E mais dois filhos, né? Então, dá para imaginar o trabalho. São dois meninos, né? Não. É o menino, o Gabriel, e a menina é a Clara. Aí a menina equilibra um pouco, né? A menina bem tranquilinha. O menino é mais... É menino, né? Menino é menino. Dá trabalho. Eu adoro menino. Mas é bom, né? Eu adoro menino. Eu acho encantador o menino. Ó, tem o Lucas Vieira, diz aqui, ó. Raquel, sou muito seu fã. De verdade. Até que ponto a opinião explícita é válida no jornalismo? A gente já respondeu mais ou menos isso, né? Eu acho que é sempre válida, né? A gente deveria viver num país que garante... Que deveria garantir a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Todo jornalista trabalha com essa ferramenta, precisa dessa ferramenta para trabalhar. E eu fico muito decepcionada com os jornalistas que criticam a opinião, porque eles estão dando um tiro no pé. Nós trabalhamos com a opinião, nós trabalhamos com a liberdade de expressão. Então, quando você apoia projetos que pretendem censurar os meios de comunicação, e você é uma pessoa do meio de comunicação, eu acho que você não está pensando direitinho sobre as consequências da sua opinião. Esse jornalismo muito sem opinião, sem adjetivos, sem... É sensal também, né? É sensal e veio da época dos militares, né? E não tem... Porque não podia se falar nada, né? Não, não podia se falar nada. Era uma maneira de... Ó, não tem opinião. E outra coisa, assim, você não instiga o telespectador, o leitor a fazer uma análise mais profunda. É como o fast food, sabe? Você come e acabou. Acabou. Então, terminou o jornal e... Você não sabe como é feito, você não sabe o que tem dentro do... Dentro do sanduíche, você não sabe, sabe? Você não sabe que efeitos ele vai fazer. Não, acabou. Comeu, viu o jornal, parece uma cerimônia que você tem que participar e acabou, dali você segue sua vida. Não, eu acho que a comunicação é para fazer você pensar, você ir além, você questionar, você mudar a tua vida e a vida da tua comunidade e a vida do teu país. Só é possível isso se você tiver liberdade de expressão, se você tiver... Se você tiver capacidade de dialogar, de polemizar também, eu acho que isso que nos dá um... Faz com que a gente possa dar um passo além da notícia, né? É análise do fato, não é só a notícia. Ó, a Viviane Santos da Silva diz assim, queria que cada pessoa tivesse a oportunidade de conhecer a Raquel pessoalmente. Ela é um doce de pessoa. O Alexandro Silva Elias diz, boa tarde Raquel, a direção do SBT te impõe algum limite para suas opiniões ou tem carta branca? O Silvio já meio que falou disso, não falou? Não, atualmente a gente não, o jornal não tem opinião, né? A gente está fazendo um outro tipo de jornal. Mas quando eu dava opinião na televisão, carta branca. Nunca tive nenhum policiamento editorial quanto a meus comentários. Ó, o Fernando... Não da emissora, de fora da emissora sim, do mundo político sim. O mundo político é terrível, né? É terrível. Ó, o Fernando Souza, Raquel, sou seu fã, boa tarde. Como é dividir a bancada com o Carlos Nascimento? O pessoal gosta do Nascimento, né? É um querido, né? É um querido. Adoro seu trabalho, sou seu fã, pois você é uma mulher forte de opinião empoderada. Beijos, gente, adoro a você. Ó, querido, beijos também. Eu tenho, eu tenho, eu costumo dizer, eu vou repetir, vou chover no molhado, mas eu digo isso em todas as entrevistas. Eu sou uma privilegiada por poder dividir e aprender com esses dois homens, esses dois cavalheiros, esses dois grandes jornalistas que... como é que eu vou descrevê-los? Eu estou entre os meus dois cavalheiros aqui. São pessoas extraordinárias, extraordinários como profissionais, extraordinários como pessoas. Sabe, eu admiro muito os dois, muito. O Nascimento, passei a trabalhar com ele já há... Um ano e meio. Um ano e meio, quase dois anos. E aí foi quando eu comecei a conhecer melhor o Nascimento que os nossos horários também não eram os mesmos. Ele fazia o Jornal do SBT, que é o Jornal da Madrugada, eu fazia o SBT Brasil. E eu sempre... ele sempre foi uma referência para mim no telejornalismo. E o Joseval, eu sempre ouvi o Joseval desde criança, né, pelo Jornal da Manhã, porque a minha avó, ela me acordava com o Jornal da Manhã. Ela cantava a música do Jornal da Manhã. Vambora, vambora. Isso, e a gente ouvia, ia para a escola ouvindo o Jornal da Manhã. Então, eu cresci ouvindo o Joseval. E o Nascimento era a minha referência como âncora, como jornalista. Já acompanhava ele quando ele era repórter de rua, quando ele foi... Da Record, lembra? Ele, numa época da Record, ele teve... Eu lembro ele muito na Globo e também na Band. Na Globo ele apresentava o Hoje para o Brasil inteiro. E, às vezes, ele fazia o JN também. É verdade, é verdade. E eu sempre admirei muito a postura dele, a seriedade dele, o fato como... o modo como ele trata a notícia. E a visão que ele tem de mundo, de política, também é admirável. Ele e o Joseval. O Joseval é um professor, é um grande mestre. Um grande orador. Um grande orador. Ó, os dois brindando em estúdio. Não pode isso. Não pode beber. Não pode beber de trabalho. Se beber, não apresente o jornal. Ó, tem uma pergunta aqui, Raquel. Dushan, de Trindade. Entra um pouco na vida pessoal e... Até porque se falou um pouquinho disso do mundo. Você, como jornalista, como apresentadora, vira também artista de televisão, né? Eu descobri isso aqui quando cheguei em São Paulo. Mas é, vira... tem esse negócio... A gente vira notícia. Vira notícia. Incomoda para o jornalista virar notícia? Olha, me incomodou bastante já. Hoje eu já lido de outra... Da mesma forma que as críticas. Hoje eu já lido de uma forma mais madura. Mas quando eu cheguei aqui, nossa... E principalmente as falsas notícias, né? As fofocas... Que é o que o Chá de pergunta aqui. Ele fala assim, o que você achou desse boato sobre você e o Danilo Gentil? Gente, eu já esclareci isso. Inclusive eu falei no Morning Show com o Tonholli. O Danilo também. Assim, eu adoro o programa do Danilo. Sempre gostei do humor que ele tem. Ele é uma pessoa leve. Uma pessoa muito respeitosa. Nos bastidores, super tímido, na dele ali. Mas é uma pessoa que eu gosto. Uma equipe que eu gosto. Que é a equipe do De Noite. Adoro estar lá no De Noite. Fui várias vezes ao De Noite. Talvez por isso as pessoas tenham... Tenham associado. Já participei de outros programas. Programas do Celso com o Danilo também. E assim, talvez as pessoas tenham associado. Até porque nós temos uma posição política também. Política muito parecida. Parecida. Bom, eu fiquei solteira e aí acho que as pessoas querem... Cantor rock and roll. Ah, isso aí foi muito legal. Nossa, foi uma honra. Cantar com o Trajá. Imagina que eu nunca pensei que um dia eu subi no palco cantar com o Roger, com o Trajá Rigor. Gente, os caras são muito bons. E eu acabei com a música. Eu falei, Roger, desculpa, acabei com a tua música. Ele falou que nada. Você é a única que subiu e cantou a música. Sabia a letra toda. Teve coragem de fazer isso. Porque às vezes a pessoa quer, mas não tem coragem. É, não. E assim, você não ouve o retorno. Você não ensaia. Tipo, eu não sabia o que ia fazer isso. E depois ela disse que é tímida, né? Você vai cantar. Não, eu tive que fazer teatro para poder vencer a timidez. E dependendo de com quem eu esteja, você é um amigão, uma pessoa que eu respeito demais, confio demais. Fico super à vontade. Aí não tem timidez. Aí não tem timidez. Não tem timidez. Quando você viu uma notícia dessa lá, que você já falou, é boato, calhou no momento. Como que é para a pessoa, você abrir o jornal ali e você falar assim, mas isso aqui é mentira. Aborrece ali na hora. Qual que é o primeiro impacto? Tem notícia que sai sobre você e, assim, que pode prejudicar a tua vida pessoal. Eu não estava mais casada. Mas imagina se eu estivesse casada e tivesse saído um boato de que eu estava tendo encontros com o Danilo Gentili. Uma saída. O Danilo Gentili, eu acho que tem uma noiva, uma namorada, não sei. Qual a repercussão disso na vida pessoal dele? Qual a repercussão na minha vida pessoal? Então, é muita irresponsabilidade você jogar uma notícia falsa para você vender jornal ou para você conseguir audiência ou para você conseguir likes e posts e visitações no seu blog. Eu acho muito irresponsável, eu acho muito antiprofissional. Eu acho que sim, vai. É natural a curiosidade das pessoas sobre a vida de quem está desse lado da tela. Mas, assim, procura o fato, procura saber do fato e não do boato, sabe? Checa. Checa a informação, liga. A gente é acessível, né? Não me contaram isso, é verdade. Tem uma assessoria de imprensa no SBT. Muitas pessoas têm acesso a mim, muitos jornalistas têm acesso a mim. Então, não custa nada checar, né? Mas, enfim, não teve nenhum dano à minha vida pessoal por isso, solteira. Mas, assim, meus filhos perguntam, mãe, você está namorando o Danilo? Eu falei, não, filho, não estou namorando o Danilo. E muitas pessoas ainda acreditam que eu tive alguma coisa com o Danilo, que eu namorei o Danilo. Estou namorando o Danilo. Eu estava conversando com alguma pessoa e ela falou assim, olha, não sei se é verdade ou mentira, mas os dois combinam. Porque aí depois o público começa a ver isso, né? É, começa a torcer por um casal, né? Torcer, aí vira um casal, vira coisa de novela, né? Vira o próximo capítulo. Que é a magia, que é isso que você falou um pouquinho ali, né? Que é a relação com os fãs, né? Como a televisão, a televisão é um veículo único, por isso, né? Ela coloca você toda noite. A Raquel, quando chegou aqui, eu falei assim, Raquel, eu fiquei ensaiando. Minha filha te adora, porque ela assiste as novelas infantis e você sempre termina o jornal com o tchau aqui. Pai, tem que fazer igualzinho o tchau. E agora eu mando um beijo. E você vê que é uma marquinha que pega, né? Vai criando. É um veículo único, né? É engraçado. Eu sempre me despedi com o tchau, né? E as crianças gostam disso muito. Ah, que tchauzinho. É, e não sei se por isso, acho que é o único momento do jornal que eu posso sorrir, porque é tanta notícia ruim. E eu acho engraçado que as crianças, elas têm uma simpatia, uma empatia por mim. Não sei se porque eu também adoro criança, mas assim, a quantidade de criança que vem para tirar foto e dizer que me assiste, você está assistindo telejornal, você é muito pequenininha para assistir telejornal, para assistir novela, para assistir, sabe? Mas eles ficam, eles gostam de ver. Mas cria um hábito nisso. Você está criando uma plateia. Estou criando uma plateia mirim, sabe? Eu tenho muitos fãs mirins mesmo, criança mesmo. E eu fico muito, muito emocionada quando eu encontro esses fãs especiais de mim. Eles são super especiais. Eu vou... Não, eu falei nisso porque quando eu deixei de dar o tchau, né? Eu comecei a mandar um beijo, que é uma coisa mais próxima ainda do telespectador. E teve uma fase assim que eu parei de dar o beijo. Aí as pessoas reclamavam. Poxa, cadê o beijo? Não, não tem mais beijo? Pô, que volta o beijo. As pessoas interagem muito. E isso é um sinal de que como o telespectador está mudando, né? Ele reage muito ao que você faz. Ele reage, porque antes era aquele boa noite. Era, muito contigo. Era um beijo, mas que há alguns anos você não imaginava isso no telejornal, né? Não, não. A gente falou aqui... E é bom a gente ser agente, assim, deixar transparecer um pouquinho do pessoal, né? Pra você não pensar que você está falando com... Você está olhando pra uma máquina que reproduz uma... A gente falou aqui do Danilo, desses batarias todos. Hoje a gente tem três talk shows. Você é uma jornalista, deve adorar assistir talk show. Jô Soares, Danilo ou Porchat? Ai, gente... Poxa, nunca nem assisti, nem pretendo. Não gosto dele. O Jô, acho que já teve sua fase. Eu sou suspeita, eu gosto muito do Danilo. Eu gosto muito do jeito que ele trata o entrevistado, o respeito que ele tem com todo mundo. Apesar das brincadeiras e as brincadeiras que ele tira com o entrevistado, tudo aquilo é de uma forma respeitosa. Às vezes pode parecer não ser, mas ele é uma pessoa muito cuidadosa, né? Ele conversa com você, ele pergunta se você está afim de brincar, se está afim de entrar na nossa. Mas ele respeita muito esse espaço. Então, eu gosto muito do Danilo, é uma pessoa do bem. O programa é divertido. Adoro a equipe do Danilo. Eu prefiro de noite, não troco de noite. É um programa mais jovem também. É. Você sabe que a gente está aqui já há quase uma hora, Raquel. É. Nem parece, né? Faltam cinco minutos, cinco minutos para dar uma hora de conversa. Quando você olha para a televisão, você está ali na bancada do SBT Brasil, você deu seu tchau, seu beijo ali. É uma mulher realizada, é uma profissional realizada? Sou. Sou muito feliz. Sou muito feliz. Muito feliz pela, por ter alcançado, acho que, Vanuti, eu acho que quase todos os meus sonhos eu alcancei. Acho que se eu morresse hoje, eu ia morrer uma mulher feliz. Não que eu não tenha mais sonhos, tenho outros sonhos, sim. Mas, Deus foi muito generoso comigo. Tive muitas oportunidades. Soube aproveitar essas oportunidades. e adoro o que eu faço. Fiz muita coisa no jornalismo. Já fiz trabalhos pelos quais eu nem fui paga, mas fiz com amor, com dedicação. E trabalhar com aquelas pessoas, cada dia mais eu conheço um lado diferente de uma pessoa que eu não conhecia bem. Aquilo é uma segunda casa. As pessoas do SBT, as pessoas do jornalismo. Tem pessoas que eu adoro, de graça, assim, e me sinto muito bem. É minha segunda casa, de coração, assim. Me sinto muito bem nessa emissora. Aliás, e por todas as emissoras que eu passei, eu acho que eu tirei muita coisa boa. Toda vez que eu pedia demissão para ir para outro veículo, sempre os donos das emissoras chegavam para mim e falavam assim, olha, não vai, fica com a gente. Olha, quando você quiser voltar, quando você quiser voltar, você volta, que aqui as portas estão abertas para você. Então, isso, você ouviu isso do dono de uma emissora, você ouviu isso de, você está deixando a emissora e, sabe, você ouviu isso de um empresário, é muito carinho, é muita consideração e eu sou muito grata por tudo isso. Pelo apoio das pessoas, por as pessoas acreditarem em mim, por essas pessoas me ensinarem tanto, né, José Bal, o Silvio, que me deu essa grande oportunidade. Eu me lembro que ele falou num programa dele, quando ele me anunciou, anunciou a minha contratação, ele falou que ele era o gênio da lâmpada, eu era a Xerazade e ele era o gênio da lâmpada que estava tornando um grande sonho realidade. Então, eu tenho muito respeito pelo Silvio e esses meus dois colegas especiais que eu adoro, desejo tudo de bom para eles e agradeço muito a eles por tudo que eles me ensinam, por tudo que eu posso aprender com eles, todo o carinho que eu sinto que vem deles, eu sou uma privilegiada. Daqui a 10 anos, vamos botar em médio prazo, daqui a 10 anos, onde você vê a Raquel Xerazade, não só aquela profissional, você vai falar, não, eu vou continuar no jornalismo, a mulher Raquel Xerazade, vai estar, como é que você se vê daqui a 10 anos? Ah, eu queria, como eu me vejo daqui a 10 anos? Ah, não sei, Manute, eu sempre fui uma pessoa que olhei muito para trás, passei a minha vida inteira sentindo falta do passado, achando que o passado foi o grande momento, ou então vivia de expectativas do futuro, de sonhar com o futuro e deixei muito o presente largado e não prestava muito atenção no hoje. Então, agora eu vivo um outro momento, vivo o momento do hoje. Tenho sonhos, claro, espero estar com saúde daqui a 10 anos, espero estar bem daqui a 10 anos, espero estar ainda produtiva daqui a 10 anos, espero ter encontrado um amor, espero ter um outro filho, espero, espero coisas boas, espero viajar muito e espero que o país esteja bem melhor do que está hoje, né? Espero ter, vislumbrar alguma, alguma coisa boa do que eu tentei plantar, né? Através das minhas opiniões, ver que o país mudou um pouco para melhor. Eu acho que essa é a grande esperança do brasileiro, né? Só, você sabe que eu por mim ainda ficava aqui um tempo, quero te agradecer muito, muito, muito. Não vou fazer o tchau assim, porque eu não sei fazer. Não dá beijo, tá? Treinei, 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 o beijo. Raquel, obrigado. Obrigado muito. Você foi um presentão aqui para a Talk TV. É isso, vocês que são um presente. A gente está completando um mês amanhã no ar. Parabéns. Foi uma grande entrevista aqui. Eu torço muito por você, te acho um profissional super de primeira, respeito muito o teu trabalho e desejo muita sorte nessas novas plataformas, nesses novos caminhos que você está trilhando. Você será bem-sucedido em tudo que você fizer, que você é muito competente e você é um cidadão de bem. A gente sente, qualquer jornalista que eu falo, quando fala o Vanute, todo mundo tem um respeito incrível pelo seu caráter, pela tua essência. Eu torço muito por você. Gente, a gente fica por aqui, mandem comentários aqui, o vídeo vai estar nas redes sociais, no nosso canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, enfim, tem como seguir rever essa entrevista. Conte para os amigos, quem não pode assistir ao vivo, o vídeo daqui a pouquinho já está em todas as plataformas. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Obrigada.